E aí, pessoal, meu nome é Renato Nalesso, o Cascão, e eu tô aqui com meu parceiro, Crack Neto. É, sim, meu parceiro. Você vai querer ficar famoso. Graças a você. E a gente tá fazendo... Mas hoje, o dia, hoje, quarta-feira, é o dia da gente falar de tudo. Menos bola. Menos bola. Menos bola. Roda a vinheta aí. Revista Isto É. Na Indonésia, quem anda sem máscara é punido com passeio de caixão. Sabia disso? Do governo, o governo da Indonésia. Uma forma inusitada de estirar o uso da máscara. Você imagina, então, se viesse aqui, por exemplo, esse final de semana... Nossa senhora, o que ia ter de caixão na praia, hein, meu? Então, aí, como é que eu faço? Não dá pra fazer tanto caixão. Aí você tem que fazer o quê? O caixão é feito o quê? De madeira? É, então... Aí você tem que pegar a Amazônia e transformar a Amazônia em caixão. Pelo amor de Deus. Onde que foi essa parada aí? Na Indonésia. Na Indonésia. Vai lá, não usa, não. Não usa, não, porque lá o bicho pega, hein, meu? Não usa, não, não usa, não que o bicho pega. Aqui não. Aqui o cara faz uma máxima, o cara... Chiquinho escarpa... Chiquinho escarpa-feira, mas carma? BBC News Brasil. Pandemia é um canal de notícias ligado à BBC lá de Londres. De Londres, ah, eu speak em inglês. É, mas essa é do Brasil, meu. Ah, do Brasil. Pandemia de coronavírus evidencia veliofobia no Brasil. Então as pessoas estão... Ah, eu entendi. Não precisa falar. As pessoas estão ficando... Porque as pessoas idosas... Isso. Porque eles têm que ficar em casa? Exatamente. Tá gozado, mas a maioria dos filhos e dos netos pegam dinheiro dos aposentados, né? 90% das pessoas fazem isso, né? E quando as pessoas querem que as pessoas idosas ficam em casa para que eles possam sair, isso é uma falta realmente de respeito. E aí vem também a veliofobia. Por quê? Porque eles querem se autodefinir que eles não podem... Eles não têm o problema de pegar o vírus, o Covid-19, e deixa as pessoas mais velhas em casa. Vocês todos vão tomar no meio do olho do... Vocês dependem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio. Quando eles fazem isso, mostra que o ser humano é uma bosta mesmo, né? Exatamente. Diário Popular. Igreja Gay abre primeiro templo em São Paulo. Foi no último sábado. Você acha que tem a ver misturar religiosidade com sexualidade? Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Eu acho que todas as igrejas têm que ser abertas e podem entrar quem quiser. Não importa qual seja a religião. Por que eles não fazem isso justamente pelo preconceito que eles sofrem? Não, tudo bem. Aí é uma outra coisa. Sim. Então o que eles têm que fazer? Brigar para que eles... Na verdade, assim, eu acho que nada pode ser radical, cara. Eu gosto disso, para falar a verdade. O participante do Masterchef é expulsa após servir ave crua e com penas como forma de protesto. Aqui no Masterchef nosso? Não, foi na Espanha isso. O nosso aqui não aconteceu isso. Mas não dá dica, né? Não! Como é que uma moça como essa, ela pode ter um restaurante? Aí se ela tem um restaurante, se um dia alguém fizer alguma coisa com ela, o que ela vai... Não vai ter nunca mais restaurante. Então, até porque pumba... Você já comeu? Depende. Depende. Não, pombo não. Mas o que é pombo? Não sei, é que falam, né? É o apelido de algumas outras coisas aí. Mas deixa pra próxima. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá ficando famosinho aí. Não, não tá. A mulher tá te vendo aí. Cuidado, hein, Cascal. Eu peço pra ela não ver, mas ela vê. Pode escrever. Correio Brasiliense. Decotelli. Sabe quem é o Decotelli? Não, não sei. Que foi o cara que era ministro e nem chegou a assumir. Ele nem chegou a assumir. Do ministro do quê? Ministro da Educação. Ele nem chegou. Ah, porque o cara que era doutorado em Curitiba, era Alemanha, né? Isso. Exatamente. E ele incluiu o cargo de ministro no currículo dele. E ele nem assumiu. Então, quer dizer, ele continuou persistindo no mesmo erro. Você tinha um currículo assim que você tinha uns carguinhos a mais lá. A verdade, o problema não é isso. A verdade é quem o colocou como ministro. Exatamente. Quem não viu que ele não tinha doutorado? Quem não viu essas coisas? Como é que você vai colocar uma pessoa... Você é ministro da Educação se você não tem isso? Pra mim é quem coloca ele. Uma coisa que um jogador colocava, joguei no Real Madrid... Ah, vou falar. Uma vez o Mauro fez um jogo, São Paulo e Ponte Preta. Foi 5x1 pro São Paulo. Só que ele fez o gol da Ponte Preta. Ele editou, botou um gol do careca e um gol dele. Foi 1x1 o jogo? Foi 1x1 o jogo. Ah, Bruno, você foi embora demais. Dá um look no meu tênis aí. Tênis é sério, hein? O que é, velho? O que é? É igual aquele que pegou um outro? É, peguei outro.